Essa BR é uma vergonha. Nossa, que lindo! Olha o tamanho dos buracos aqui. Eita, que já tá começando a querer clarear o dia. Já estou em Belo Horizonte, minha gente? Fala, meu povo! Lani e eu no Nordeste, diretamente aqui, olha, eu tô numa BR. Agora vocês não vão acreditar aqui, ó, onde é que eu tô, minha gente? Do nada! Eu tô na divisa de estados da Bahia com Minas Gerais. Gente, do nada eu brotei assim em Minas Gerais, não foi? Deixando aqui meu Nordeste, mas vai ser por pouquinhos dias, tá? Eu não ia nem gravar esse vídeo devido aos últimos acontecimentos, né? Pra quem não acompanhou aí, eu perdi meu Instagram, foi hackeado. Foi uma confusão muito grande, entrou um estorno muito grande, eu tô bem abalada. Eu não ia nem gravar, mas sabe o que daí? Quando eu saio de Barreiras, eu peguei uma estrada tão ruim de terra, sabe? Eu tô com meus pais. E eu falei, caramba, eu preciso gravar isso. Aí pronto, minha gente, tô gravando. Tô gravando toda essa estrada que eu vim acompanhando, né? Botei no GPS. Tô indo lá pra região ali de Conselheiro Lafayette. Toda vez eu errei esse nome, eu acho que agora acertei. Eu fui colocando o GPS e tô indo pra ver qual é a rota que o GPS dá pra mostrar pra vocês, tá? Porque o GPS mostra na teoria e Lânia no Nordeste mostra na prática. E vamos embora pra mostrar como é que tá as estradas aí. Então vamos embora, já rocha aquele likezão pra fortalecer o canal no Nordeste. E vamos embora. Gente, hoje eu acordei e não sabia, não tinha noção. Porque geralmente às vezes eu tenho noção de onde eu vou parar pra dormir. Mas hoje realmente eu não tinha noção de onde eu vou parar pra dormir. Vou parar ali na cidade de Manga, Minas Gerais. 83 quilômetros daqui da divisa até lá. Então vamos embora. Vou deixar aí o que eu já gravei e continuar gravando pra vocês. Simbora, meu povo! Meu povo, pelo amor de Deus, que estrada é essa? Jesus amado, gente! Bom, tinha as placas ali escrito Correntina. Passei a cidade aqui. São alguma coisa, barreiras, né? De barreiras até a cidade, dessa cidade que são alguma coisa. Eu vou deixar escrito aqui. É bem pertinho. Asfalto, muita curva, mas por certinho. Aí quando passou dessa cidade, aí ficou entrei e peguei essa estrada aqui, ó. De terra. Jesus amado. Aí eu já vi vários carros passando, placas mesmo, sabe? Como se fosse de estrada mesmo, escrito Correntina. Aí eu falei, afemaria. Aí vamos lá. Poxa, ali tem um asfalto, mas o GPS está indicando ir por aqui. Olha o asfalto, asfalto. Ih, uh, o asfalto. Olha a churrasqueira. Gente, é a churrasqueira pink. Olha, churrasqueira pink, lilás, que coisa chique. Arrasou. Pura ilusão, gente. Não deu um quilômetro de asfalto. Acabou. Acabou o asfalto. Ó, só pra vocês verem aqui, ó. 1,35. Gente, eu tô chocada que isso aqui é a BR. 1,35? Essa BR é uma vergonha. Olha isso. Ó, asfalto. Asfalto. Vamos ver. Vamos ver se é real ou é só fake. Asfalto. Menino, o que é isso, hein? Parou aqui. Oxi. Vamos ver até onde vai esse asfalto, né? A gente tá vendo que isso aqui é novo. Bora ver, bora ver. A BR-135 tem aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão. Ela começa em São Luís, capital do Maranhão, e termina em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Lembra daquele posto de hunting no Piauí que eu tomei banho? Pronto, gente. Foi as margens da 1,35. E ela passa aí pelo Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. Você já rodou em algum trecho? Deixa aqui nos comentários. Essa é daquelas estradas que não tem absolutamente nada. Depois que a gente passou lá em São, que eu não sei o nome da cidade que eu vou deixar aqui, cara, só passou lá aquele povoadozinho que eu falei pra vocês, que eu mostrei, né? E pronto, acabou. Aí só tem fazendas, 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 mas tipo, não tem nada. Não tem um lugar pra você comprar um salgadinho, uma água, não tem um poço de gasolina. E eu tô rodando lá vários quilômetros já e é aquelas estradas desertas. Um distrito aqui, ó. É pra entrar, será? Um desvio? É correntina aqui, né? Vamos, vamos ficar um desvio aqui, tá falando? É, fazer o desvio aqui e o rapaz falou que ainda tem mais dois estradas de terra, dois trechos de estradas de terra até chegar a correntina. Trecho sem asfalto, bora. Aí, ó, trecho sem asfalto a 150 metros. Sem asfalto. Vamos ver se vai ser muito tempo. Olha aí, que doideira, minha gente. Tem algum motivo pra ser assim? Vocês sabem me dizer? Olha, não dá pra passar nem dois carros, olha. Tem que ficar por aqui. Tem que ficar por aqui, ó. Vou deixar o caminhão passar. Olha a poeira, misericórdia. Jesus amado. Ah, vira na estrada, olha. É isso. Realidade aí, ó. Olha. Poeirão. Pegue poeira, pegue poeira. Vamos seguir, bora seguir. Olha essa casa. Olha essa casa, que linda. Olha que linda, mãe. E mãe deitada ali atrás, não? Olha essa ponte de madeira. É a segunda ponte de madeira que a gente passa. É aqueles caminhões pesados passando, olha. Esse trecho aqui não anda, não. Que é uma lombada em cima da outra. A gente passou só esse trecho, acho que bem umas dez já. E é bem estreito a pista, gente. Que doideira, né? Olha a outra ali, ó. Tá dizendo? Não anda aqui, não, pô. Meu Deus, olha. Outra lombada. Outra aqui, outra ali, ó. Jesus amado. Oxi. Voltou, voltou. O trechinho foi curto aqui de estrada de terra, olha. Mas deve ser algum trecho que eles não podem mexer. Por certo, né? Porque não tem cabimento de negócio desse, não. E vamos lá para mais um trechinho. Foi bem pouquinho asfalto. Voltamos aqui pra estrada de terra novamente. Vamos embora. Gente, olha só essa casinha amarela. Olha a ponte. Olha uma ponte aqui, olha. Olha só essa ponte de madeira, cara. Olha. Olha. Nossa, olha. Nossa, que lindo. Olha. Gente. Uhul. Essas são as aventuras de viajar de carro, meu povo. Olha aí. Uma rodovia federal, olha. Passando assim, né? De volta para o asfalto. Mas esse último lugar aqui. Porque não tem placa de identificação, nada. Nossa, foi uma viagem assim, sabe? Passando as casinhas, aquela ponte de madeira sobre um rio com água bem corrente. Foi massa a experiência de passar por aqui. Se vocês souberem o porquê que ainda, né? A estrada de terra. Deixa aqui nos comentários. Porque eu acho, na minha cabeça, deve ser algum trecho assim. Sei lá. Que é algum... Alguma coisa assim que não pode construir, sabe? Não sei. Deixa aqui nos comentários se vocês sabem, viu? Alô, Correntina. Tô passando, hein? Olha aí o rio. Olha a belezura, gente. Que lindeza. Tem alguém de Correntina aqui? Gente, eu tava com saudade de falar isso. Caramba. Olha a praça ali. Acabei de passar por uma igreja rosa. Olha, tem outra igreja aqui, gente. Olha isso. Ali tem sete ilhas. Acho que é um lugar que vocês até me indicaram. Mas como eu tô de passagem, eu tenho que seguir em viagem. Olha, sete ilhas. Paramos para almoçar. Já é duas e meia da tarde, hora de ir embora. Paramos aqui nessa churrascaria. Bem pertinho aqui da avenida principal. Essa estrada aqui, essa rua, é a que dá acesso lá pra Brasília. Eu passei por ali. Quando eu tava saindo a 020, ó. Quando eu viajei, quer ver? Em janeiro do ano passado. E eu vim por aqui. Quem acompanha o vídeo? Nossa, tá? Bem antigão já o vídeo, né? Já deixamos Correntina. Já peguei essa outra estrada aqui. E tudo novo isso aqui pra mim, gente. Eu não conhecia nada disso. A estrada que eu vim aí mostrando a 135. Nesse trecho, essa aqui. É tudo novidade pra mim. Então, por isso que eu falei, não. Deixa eu aproveitar e gravar. Já pra atualizar, né? A galera que... Às vezes quer fazer essa rota e não tem noção de como é. Por isso que eu tô gravando pra vocês. Então, já rocha aquele like. Pra fortalecer o canal aí. Eu no Nordeste. Mais rio. Aqui a gente vai virar à esquerda. Olha que bonito! Vai virar à esquerda aqui. Outra ponte. Essa daqui, ó. A gente vem avisando, tá vendo? A carga máxima permitida 10 toneladas. Mais uma ponte. Olha o tamanho dos buracos aqui. Então, nesse trechinho aqui, né? Depois eu passei pelaquela ponte. Daí eu peguei esse outro trecho. Misericórdia. É muito buraco. Olha isso. Meu Deus. Não sei se pertence à Correntina aqui ainda. Ali na frente tem uma estrada de terra, tá vendo? Aí eu parei pra pedir informação. Qual o nome daqui desse povoado? São Manuel de Cima. São Manuel de Cima e já pertence a? Já Borandia. Já Borandia. Ela falou que só seguir reto vai sair lá na cidade. Então, vamos embora. E mãe ali atrás tentando dormir. Toda vez que ela vai querer dormir, aí começa a estrada de chão. A moça disse que dá uns 30 minutos de estrada de terra. Vamos, bora ver, bora ver. Já Borandia em Barrinha. Na esquerda. Oxe, eu jurava que ia ser asfalto, né? Mais estrada de terra. Bovoado agora. Bovoado do calçal. Como é, pai? Calçado. Calçadinho, bicho marido. Calçadinho. Quase não sai. Vamos, botequinha aqui. Calvoado do calçadinho. É. Vamos lá, vamos lá. Olha, a caixada agora bem pintadinha, ó. Era pra eu ter feito o balão ali. Entrei errado. Bom, vamos ver se agora vai ser tudo asfalto, né? Vamos lá. Longo trecho de declínio. Reduz a velocidade. Ok. E aí, chegamos em Jaborandia, Bahia. Tem alguém de Jaborandia aqui? Tô passando, hein, meu povo? É linda essa praça, né? É, bem arrumadinha, né, mãe? Olha a mangueira. Olha a mangueira bem moldadinha, ó. Aqui é a parte, acho que é a parte do comércio, ó. É. É mais movimentado. É. É praça aqui da igreja. Continuem por quatro quilômetros. Nossa. É, tem até coreto. Ah, eu vou mostrar. É tão difícil achar coreto. Pera aí. Olha o coreto. É tão difícil encontrar coreto aqui no estado da Bahia. Ó, tem os banheiros ali embaixo. Vire a direita da BR. É isso que eu tô dizendo. Eu não tô entendendo mais nada. Voltei pra 135. Eu tava na 135. Até... Correntina. 135. 22 quilômetros. E por que que eu não segui pela 135, onde a peça me botou por dentro? Ô, meu Jesus, eu já não tô entendendo mais nada. É, não entendi, não. Tô passando por estrada. Foi. Eu, hein, não entendi. Foi nada. Não. Depois eu vou até parar pra ver o que foi que aconteceu. Porque se eu tava na 135, me enfiou por dentro dessas estradas de terra e saí de novo na 135. Como? É. Por que que o GPS me botou pra seguir essa? E eu nem também, nem to you, se sabe, de ver, de... Foi falha minha também, né? Que não... Diminui lá pra ver o sentido da estrada. Eu não conheço, aí eu fico meio perdida, né? Tem alguém de Cocos, Bahia, aqui? Tô passando, hein, meu povo? Passando aqui, passei pra abastecer. Minha gente. Continue em frente. Tá. A gasolina. 5,99. Ó, tem outro coreto ali, ó. Na pracinha. E nesse lado aqui tá cheio de coreto. Tinha o passarinho ali? É. O bichinho morreu. Ó o coreto. A cidade vai chegando perto de Minas Gerais, já começa os coretos, né? Porque isso é a cara de Minas, né? Olha o coreto. Ah, tá de palhaçada. Tá de palhaçada, viu? Tá louco. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. É meu, hein? Fazer tempo quando pegar uma estrada tão aleatória como esse trecho dá um 3,5 aqui na Bahia. Miserie forte, né? Olha, ali já tem, ó. Oxe. Aqui já tem, ó. Ó, é que tá interditado o asfalto. Deu, hein? Vai cortar, né? Isso aqui é lindo. Aô! Deixando o estado da Bahia. Deixando o meu Nordeste. Olha aí, ó. A ponte aqui sobre o rio. E aqui, ó. Divisa de Bahia com Minas Gerais. Vou até parar pra fazer uma foto. Bahia, o estado do meu pai. Minas Gerais, o estado da minha mãe. Diga aí. Fazer uma foto aqui. Bora ver como é que tá um 3,5 aqui em Minas Gerais, né? Aparentemente tá boa, viu? Olha. Até agora tá de boa. Vamos ver se vai ter uns trechos meio cabulosos, igual na Bahia. Porque ou estrada aleatória. Não foi, minha gente. Eu acho que eu nunca peguei ou fazia muito tempo que eu não pegava uma estrada tão aleatória como a com 3,5 nesse trecho. E a primeira cidade em Minas Gerais é Monte... Montanvânia. Montanvânia, é isso? Minas Gerais. A primeira cidade, hein, meu povo? E vamos embora. Simbora, simbora. Dar um giro aqui pelo estado de Minas Gerais. Será que tem alguém de Minas Gerais acompanhando aqui esse vídeo? Será que tem alguém de Minas Gerais que já tá inscrito aqui no canal? Eu no Nordeste. Será que tem? Olha, eu não tô aí. Eu não estou ainda pra fazer o tour. Fazer aquele desbravão no Minas Gerais, né? Mas calma aí que acho que esse ano ainda sai, hein? Mas vou lá, né? Mostrar algumas cidades aí pra vocês de Minas Gerais, tá? Mas hoje vai ser a estrada. Atualizando vocês aí de estrada. Simbora. Agora pense no trecho que eu não estou vendo o carro. Eu tô gravando esse vídeo, né? Comecei a gravar agora. Hoje é na quarta-feira de cinza. Eu não sei se é por conta disso. Mas tipo, eu não estou vendo o carro. Agora que tem o carro na frente. Mas tipo, eu tô passando não sei quantos minutos. E não passa um carro. Não passa uma carreta. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Cadê o povo do mundo? É a que sigo aqui pela 135, viu? Esse trecho aqui, olha. Ela não tem acostamento. E é um trecho com nada bem fechada. E não tem buraco. Tipo, desde quando eu cheguei em Minas. Que eu pisei em Minas. Não tem buraco. Não tem estrada de terra. Viu? Pelo menos até aqui tá de boa. Vamos ver que eu vou mostrar aí pra vocês. Avisa que chegamos. Manga, Minas Gerais. Minha gente. Rio São Francisco. Olha aí a balsa. Oi, meu Chico. Deixa eu ver se eu estaciono o carro aqui. Pra gente pisar um pouquinho ali na água, né? Deixa eu estacionar aqui. Olha quanto passarinho. Olha. Olha o quanto, gente. Olha que coisa mais linda. E chegando mais, ó. E ele falou, o rapaz falou que essa balsa daqui, ela atravessa, vai ali pra Matias. Do outro lado. Bem aqui, ó, pertinho. Do outro lado ali já dá pra ver. Ai, tava precisando disso, gente. Sabia? Nossa, passei uma semana tão... Tão tensa, né? Pra quem acompanhou aí. Eu tava precisando disso. De pegar a estrada, extrair um pouco a cabeça. Ai, que porra do sol. Entardecer maravilhoso. Lá vai a balsa. Mãe não quer atravessar a balsa, nem pai, ó. Pra passear. Balsa no Rio São Francisco. Né, pai? Né, mãe? Pronto, já encontramos o hotel. Aqui já tá tudo certo. Agora a mãe já tá aqui sentadinha, né, mãe? Vamos na fresquinha. A mãe já tá atrás de filha do relógio. E aqui o centro da cidade, ó. Tem uma padaria aqui. Logo ali tem um lago, um parque, gente. Tão bonito. Ó, o pessoal tá ali fazendo atividade física. Vamos tomar um cafezinho, pai? Tô pegando aqui... Dez reais. Quanto? Dez reais. Dez reais no conceito do relógio. Dez assim. É, o rapido é que acabou. Tá, vamos lá pra nós tomar um café, hein, meninas. Quanto aí? Vamos pegar lá pra nós. Bom dia, meu povo! Agora são quatro e cinco da manhã. Bora que hoje ainda tem treze horas de viagem. Meu Deus, não consigo ir embora. É porque ontem eu precisei passar em Barreiras, por exemplo, as coisas. Então, eu saí de outra cidade, né? Fui pra Barreiras. De Barreiras, descei pra cá. Então, tipo, eu fiz isso pra fazer isso aqui. É por isso que demorou. Mas vamos embora. Vamos seguir aqui, ver como é que tá o trecho. Tudo escuro ainda. Mas eu prefiro, assim, sair de madrugada porque eu não viajo mais à noite, né? Tipo, pra começar a viajar pra anoitecer. Não, eu prefiro eu sair de madrugada que eu sei que vai começar o dia. Deixa eu pegar aqui meu pai e minha mãe. Bom, antes, claro, quem vai, quem vai? Olha lá. Galera, acho que pra quem assistiu o vídeo aí, deve ter perguntado, mas por que ela não atravessou a Laga Balsa, né? Pra aproveitar. Gente, eu não me liguei. Eu não me liguei. Momento algum que tinha uma balsa, que eu teria que atravessar a balsa. Olha a lezeira da minha cabeça. Aí pronto. Já era pra estar longe, né? Aí tô aqui. A balsa saia a cada uma hora. E a gente desceu pro carro e era quatro horas. Bem na hora que a balsa tava saindo. Dona Alice tá ali. Mãe... Mãe nunca atravessou a balsa. Essa é a primeira balsa. E não vai sair qualquer balsa, não. Vai sair pelo Rio de São Francisco. Meu Deus. Eu quero dar muito. Né, pai? E aí, seu Zé? Tá bom. Tá ansioso pra atravessar a balsa, pai? Não, eu tô com medo. Tô com medo, mãe. Precisa não. A tela é ligeira, mãe. Rapidinho atravessa. A gente vai que liseira da minha cabeça. Tipo assim, não ter visto, sabe? Mas enfim, acontece. Já é pra aprender, né? E já fica uma alerta aí pra vocês. Pra preçarem atenção também. Vamos lá. Chegou agora. Cara, a galera não para a noite toda. Olha o cabelo da família. Eita, olha como a minha curva tá toda suja. Vou atravessar o mais chique logo sim. Eita, que já tá começando aquele clareal dia. Ah, a balsa tá vendo, mãe? Começa sossegada, mãe? Já tá andando a balsa, ó. Tá bom? Tá parada. Tá parada? Parece que tá parada, né, ó. E aí, como é que foi a experiência da balsa? Ah, mãe, ninguém nem vê, mãe. Mãe, gostou? Mais ou menos. Mas, mãe, não deu nem pra sentir, mãe. Por causa do rio. Hã? Por causa do rio? Por causa do rio, não. Tá certo. Chegamos, olha. Essa aqui sai aqui pela frente, ó. E é 20 reais, viu, gente? A travessia de balsa. Gente, estamos aqui no lugar que nem eu sei onde eu tô. Onde a gente tá. A gente tá lá de Matias, atravessamos, né? Passamos lá em Matias. Atravessamos o rio. Aí depois pegamos a estrada, que tá muito boa. Aí depois saímos de um outro lugar lá. Que eu não vi nem o nome da cidade. A gente passou até por fora. Aí pegamos o trechinho ruim. Agora a camisa essa daqui também que tá boa, ó. Mas, tipo, não vê nada. Nada, nada, nada. Até agora a gente nem tomou café da manhã. Porque nem eu nem um lugar pra tomar café. Também tem quem tá com um biscoitinho aqui. E a gente tá comendo. Mas, cara, não tem nada a gente não vê. Só vê a galera, né? Muitos ônibus de trabalhadores passando. A galera esperando. O pessoal ainda esperando o ônibus vai pra escola. Mas tamo aí. Aí eu vou nas placas também de Serras Gerais. Enfim, esse circuito é circuito Serras Gerais, eu acho. Eu acho que foi isso. Foi assim que eu vi também. Mas tamo aí, ó. Uma serra ali na frente. Alguém conhece esse lugar aqui? Será, hein? Janaúba. É Janaúba ou Janaúba? Acho que tá até da outra vez. Eu ainda até confundi os outros da cidade, né? Não, e o bom é que a gente baixou um canto pra tomar café até agora. Ô, meu Jesus. Vamos embora. Aqui é um canto pra passar água no meio do canal. Quem é, mãe? Ela chegou e sentou lá. Tô passando, hein? Alô, Janaúba. Tô passando, hein? Tem alguém aqui? Gente, meu cabelo tá arrepiado. Meu Deus do céu. Tô passando, hein? Vamos embora, meu povo. Aqui na 122. Bora seguir pra pegar... Encontrar ali a 251. Mais ali à frente. E... Simbora, né? Acompanha, papai do céu, mais um dia. Fazer um trecho aí de mais 9 horas e 40 minutos de viagem. Bora lá. Montes Claros, 124 KM. E a última vez que eu passei aqui na 122 foi em fevereiro do ano passado. Num vídeo que viralizou aqui no meu canal, né? Que eu fui viajando sozinha aí de São Paulo. Pela terceira vez, né? Que eu saí de São Paulo. De Itu até Bom Jesus da Lapa. Eu passei por aqui. Aí eu segui ali pro Porteirinha, Guanambi. Que até esse estado de Minas, até chegar na divisa com a Bahia, era só buraco. Nossa Senhora, era horrível. Até aqui, aparentemente, tá boa, né? Mas eu não sei como é que tá mais lá pra frente, né? Porque como eu vim por pelo outro lado, mas a estrada tava acabada. Eles me falaram que tava... Ah, meu irmão passou recentemente. Foi. Diz que era muito buraco. Muito buraco. Esse trecho aqui, eu não sei como é que vai tá daqui pra 251, né? Vou atualizando vocês. Bora deixar a 122. Meu povo, ela não tá tapete esse trecho que eu peguei agora. Ela tem que ir bastante atensivo na pista. Chega pra cá. E agora eu vou pegar aqui, ó. A 251. Pra quem me acompanha aí sabe, né? Dessa 251. Mas é um trechinho bem curto. Dela, ó. Pra quem não conhece a 251, a norma daqui é fique ligado. Porque quando a carreta for pra acostamento, tu fica esperto. Porque ou ela tá dando passagem ou é a carreta vindo na contramão, tá? Então, assim, a 251 funciona assim. Então, pra você quando for rodar aqui, então, se ligue. Depois, se vocês quiserem até pesquisar aí sobre a 251, vocês vão ver aqui. O negócio aqui é tenso. Nessa BR aqui, tá? É tanto que quando eu tô vindo de São Paulo, eu durmo em Montes Claros e acordo de madrugada pra pegar ela de madrugada. O fluxo é bem menos, né? Quando eu tô... Quando eu precisei fazer, né? Ela inteira. Tá certo? Então é isso, meu povo. Vamos embora aqui. Fazer esse trechinho que a gente tá em Montes Claros, se Deus quiser. Ó, tá vendo o carro? Já vai pro acostamento, pai, ó. Ó, os carros ali no acostamento. Tá vendo, pai? É, tô dizendo. Aqui a 251 é assim. Os caras têm que andar no acostamento, ó. Está tendo obras. Estamos aqui nesse pareciga. Só tá funcionando a metade da pista. Será que tem alguém de Montes Claros, Minas Gerais, acompanhando esse vídeo? Será, hein, meu povo? Tô passando, hein? Nossa, gente. Daqueles outros vídeos que eu já gravei aqui, né? Apareceu tanta gente falando Ai, Montes Claros, minha cidade, minha cidade. Tô passando aqui, meu povo. Inclusive, já vi a gasolina mais barata da viagem, hein? R$4,99. Nessa rotatória que eu acabei de passar ali naquele posto. R$4,99 a gasolina. Quanto mais entra pra cidade, gente, mais o preço vai baixando, viu? Já vi gasolina também de R$4,93, ó. Então, Montes Claros tá ganhando, hein? Com uma gasolina mais barata aí. Ô, meu Deus do céu. Essa moça não veio da rua, Jesus. De volta aqui a BR-135. Vocês viram aí, né, minha gente? Já pegou a 135, estrada de terra. Aquela confusão toda na Bahia. E agora estamos de volta aqui na 135. Aqui em Montes Claros. A gente vai rodar aí até ela se encontrar com a 040. Minha irmã passou recentemente e disse que tá tendo muita obra aqui. Aí tá tendo muito parecido. E acaba atrasando bastante, né, a viagem. Mas vamos embora. Primeiro pedágio da viagem. R$8,70. Cadê o automático, gente? R$8,70, meu povo. Dei uma paradinha aqui em Bocaiúvas pra dar uma olhadinha na luz que queimou o farol. Aí me trocar, pedi pra dar uma olhadinha nas pastilhas de freio também. Mas tá tudo ok. É só trocar mesmo a lâmpada pra voltar pra estrada. Hora do almoço. Eu só comprei ali a quentinha, ó. Dez conto, ó, quentinha. Tamo comendo aqui, ó. A gente tá terminando de ajeitar aqui o carro. E vamos embora. Assim tá... Rapaz! Um dia nós tá no restaurante, outro dia nós tá comendo quentinha na calçada. Pare e siga na R$13,50. Você sabe quando vai ter muito congestionamento é quando aparece quem? Dendedores ambulantes. Pode saber que aqui vai demorar. E aqui o picolé, ó. R$3,00. Pronto, mãe. R$3,00. Aí, mocha. Seguimos aqui ainda na R$13,50. Ó, esse trecho aqui tá duplicado. Tipo, entrou no território aqui de Corvelo, tá duplicado. Não sei até onde vai, né? Tá R$2,60. Agora tem muito parecido. Muito, muito. Aí eu não me lembro. Esse aqui tá parecendo um novo. Eu não me lembro que da outra vez eu passei. Estava duplicado esse trecho. Eu não me recordo. Mas tá aqui, ó. Não sei se é até o encontro lá com a 040. Não sei. Mas sei que o GPS ele tá pedindo pra eu entrar à esquerda pela mesma cidade que eu passei da outra vez que eu fiz um corte. Agora eu tô aqui na dúvida. Eu não sei se eu entro ou se eu sigo reto mesmo. Ó. Ih, parece que já parou a dupla. Complicado? Ok. É, vamos ver aqui. Tá assim, ó. O tempo todo. Para e siga, sabe? Pessoal, começa assim e chega lá que tem que parar. Tá R$1,60. Vai ver. Tem alguém de Curvelo aqui em Minas Gerais. Eu ia falar Bahia, ó. Tô passando, hein, meu povo? Ah, gente, eu entrei por aqui. Eu ficava... Ah, eu seguia reto ou vinha? Eu vinha, olha, fã, não quer saber. Eu vou seguir por Curvelo mesmo que tem umas cidadezinhas históricas e eu quero ver quanto é que dá gasolina aqui. Não, não tem preço. Mas vamos lá. R$5,39 tava a gasolina, gente. Lá na pista tava R$5,19. Eu marquei o governo no abasteci. Aí pronto. Eu vou ver se eu acho mais barato pra vender. Ah, eu fui pra cá. Falei, ah, já tava com saudadezinha de ver as cidadezinhas assim, sabe? Sei que tem uma cidade bem bonitinha que eu vou passar. A gente vai passar sobre a bacia do Rio São Francisco. Ah, por aqui mesmo. Olha aí, minha gente. Rodovia dos Cristais. Olha a cidade lá, ó. É... Cordesburgo. Ah, eu acho que eu acertei, gente. O nome da cidade. Olha a igrejona lá. Nossa, linda. Nossa, passando um filme passar por aqui de novo. Tá ficando a minha pista. Tem pedágio aqui. Ai, eu me assustei, ó. É um homem, ó. É um boneco. Olha aí a ponte, ó. A ponte sobre o Rio do Onça, a bacia do Rio São Francisco. Olha aí, ó. Olha o rio aqui, ó. Olha o trem. Passa o trem aqui, ó. Ó, tá passando um filme na minha cabeça, gente. Olha aquela igrejinha. Mal imaginava que o meu vídeo ia viralizar quando eu passasse por aqui, olha. Ah, que linda. Bora lá, seguir pra... Olha os passarinhos cantando. Ah, eu adoro passar por aqui, gente. Fazer esse corte, sabe? Sair um pouco só de rodovia e entrar mesmo pra ocupar essa cidadezinha. Bora lá. E mais uma vez, eu tô passando pelo Elefante. Não vou conseguir visitar, ó. Olha o tamanho. Tá até fechado, ó. Olha, tá aberto, ó. É uma visita à Casa Elefante, ó. Olha que delícia de rodovia. Deixando essa rodovia linda. Porque pense numa estrada linda, gente. Nossa, quem puder passar por aqui, passa. Porque é muito gostoso rodar por ela. E agora eu vou deixar aqui pra pegar a 040, ó. Ave Maria. Eu acho que é a 040 a rodovia preferida de pai, né, pai? É. Meu Deus do céu. Eu vim aqui na barra divina. É. Ave Maria. Pai, eu o tempo todo falando essa 040, 040. Pronto, pai. Vai matar a saudade da 040, né? Agora vocês entendem que eu gosto de estrada, né, gente? O pai também é apaixonado por estrada, viajo de carro. Mãe, se deixar, a mãe se a viagem já via, ó. Né, mãe? Pai não, pai gosta de estrada. Foi criado, ele criou a gente andando, viajando pra Bahia, Minas, todos de... Ó, pai, o que é isso aí, ó? Hum, um boi. Um boi? É. Um búfalo. Ah, um búfalo? É, um búfalo. Deve ter aqui na região. Sete Lagos, né, não? 29 quilômetros, Sete Lagos, ó. Belo Horizonte também tem 4. E bem-vindos à BR-040. Yeah! Rocha lá que aí, meu povo! O viagem tá tranquila, graças a Deus. Super de bom. Nossa, aí... Nossa, nós saímos do hotel, era o quê? 4h10 da manhã, esperamos a bausa. Já rodamos tanto hoje que parece que já faz não sei quanto tempo ele tá na estrada, não é? Ah, que vale. É coisa boa. Quando for passando pelo Horizonte, a gente vai ver as patolas da Ferro. É. para que eu quiser ir para o São Paulo. Mas não, desce direto para o cara não tá. É coisa boa. Bem mais bonita, né, pai? Olha! É. 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 É a primeira vez que eu estou indo, né, e gravando, assim, para vocês. É, a primeira vez que eu tô vendo... É, a primeira vez. Fazendo essa rota. E... Eu nunca tinha visto as cidades de frente, né? Agora que eu tô vendo tudo. Galera, se ligue no radar, hein? Muito radar de 70. Eu acho que eu acabei de passar agora, de 80 por hora. Misericórdia. Olha o trânsito. Misericórdia. Já estou em Belo Horizonte, minha gente? Cadê a galera de BH? Aqui já pertence a Belo Horizonte? Confirma aí, meu povo! Vou deixar aqui, ó, seguindo reto, entrando aí para BH. Vou pegar aqui, ó. Essa é a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a contagem 20 de janeiro. Pronto. Vou pegar aqui e sair desse trânsito que misericórdia. Pensa no trânsito, viu? Menor anoiteceu aqui ainda. zero anoiteceu para a contagem. Olha lá. Rio de Janeiro, São Paulo. Olha o trânsito para entrar em BH ali. Aqui está em BH. Ok. Eita, olha os prédios ali, olha. Nossa, olha o Belo Horizonte, gente. Cadê a galera de BH, meu povo? Ah, olha. É, aqui é 0,40. Olha o trânsito ali, meu Deus. Meu Deus. É, aqui é. Eita, bagaceira. Está relampiando para a cura. e é, acho. Essa estrada aqui está dizendo ouro preto, 85 km. Eu acho que a gente vai passar da entrada. Ouro preto, 85 km. 80. É, pertinho. Bem-vindos a Conselheiro Lafayette. Menino, pelo amor de Deus. Pense, a estrada, como é que diz? Deixa eu entrar aqui. É duplicada, só que, tipo, não tem separação, só tem alguns trechos que tem, sabe? Essa coisa de proteção no meio. Aí, tipo, você fica no meio das carretas, a carreta vem, vem, você que é uma menina. Pense, viu? Pense numa estrada perigosa. Eu só estou rodando à noite, vocês sabem que eu não viajo à noite. Eu só estou viajando porque faltava pouco tempo, tipo, faltava duas horas só. E eu estou com meu pai e minha mãe, né? Então, tipo, se eu estivesse sozinha mesmo, eu não seguia, porque eu não conhecia a estrada e meu pai já conhecia. Aí, eu acabei vindo. Mas, tipo, eu não indico, não. É perigosa, viu? Nossa, perigosíssima. Mas, graças a Deus, estamos aqui em Conselheiro Lafayette. Galera, eu vou finalizar esse vídeo. Vou deixar aqui para vocês assistirem, depois desse, o vídeo que eu fiz, que eu fiz de Itu, até... de Itu, São Paulo, até Bom Jesus da Lapa, na Bahia, tá? Então, dá uma olhadinha aqui para vocês verem. Foi o vídeo mais visualizado do meu canal, inclusive. E eu vou deixar um outro vídeo aqui com a Chumaça também para vocês assistirem, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, arrocha o likezão. Não está inscrito no canal ainda não? Pô, não acredito não. Ah, se inscreva aqui embaixo. Venha-se embora. Acompanhando o Nordeste, viu? E eu vou ver o que eu gravo por aqui e eu mostro para vocês no próximo vídeo. Então, até a próxima, meu povo! Fui! Tchau! Dá tchau, pai! Dá tchau, mãe! Tchau! Obrigada por ter acompanhado até aqui, meu povo! Até a próxima! Fui! Fui!